Então bota rapaziada, aqui hoje eu vou tá mostrando pra vocês uma nova addon incrível de Ben 10 Força Alienígena Sim, essa addon é só de Força Alienígena, ela tá na beta Mas o senhor Kaique, que é o dono da melhor addon de Ben 10, mandou pra gente em primeira mão pra tá testando essa addon O que que você acha assim de receber essa addon aqui, ó Por que você faz isso todo vídeo, mano? Por que todo vídeo você faz isso? Eu sou o melhor alimentador do Hayajá do Terra Demorou, galera, aqui ó, tem os 10 primeiros aliens aqui de Força Alienígena E o Hayajinks vai tirar 10 PVP ao total, porque só tem como fazer 5 pontos, mas na real não vai tirar menos o Hayajinks Porque hoje vai ser, hoje eu chuto no 5 a 2 pra mim Pra mim, né, se for Ó, tudo bem que você não cumpre suas apostas, né, porque o Hayajinks não tá com a camiseta do Santos que ele perdeu Mas quer fazer uma aposta? Calma aí, ó, deixa eu clicar primeiro Eu ainda vou cumprir, só que eu esqueço toda vez de fazer É, esquece, né Mas então, o Hayajinks, quer fazer uma aposta? Então, ó, vamos fazer assim Se eu ganhar, você vai ter que usar a camiseta do Santos e pintar o cabelo de branco e preto Já tá em branco, é só colocar uns negócios pretos MC Brinquedo? Aham Ai, meu Deus, tá bom E você vai ter que usar a camisa do Santos com cabelo branco e preto Tá, tá, é cabelo MC Brinquedo com o Santos, tá? Aham, vamos lá, então, Hayajinks Ó, tá valendo aí, ó, pode escolher aí um dos seus aliens Cara, tem muitos aliens aqui, galera, e eu quero muito tá testando Já sei, Hayajinks, na real eu vou guardar um Eu vou tá testando esse daqui, ó Arthropod Arthropod, mano, e eu? Eu tô pensando ainda aqui, mas eu acho que eu vou com esse Ah, é o que eu queria ir aí, Hayajinks, no futuro O Echo Echo tá muito roubado, galera Vamos aí, então, Hayajinks Ó, vou tentar aqui o controle Opa, tá vendo aqui, ó, e comba Ih, deu errado Nossa, deu errado Que isso, Hayajinks Nossa, agora eu lembrei de sábado, mano Que eu mostro lá, isso é um baixo frequência E aí, você vai ficar fazendo isso mesmo, mano? Não, vem com meus clones aqui, mano Nossa, minha bateria tá acabando Tá acabando a sua bateria? É porque os clones do Echo Echo, né? É isso que isso Toma Uh, derrotei aqui Nossa, mas o pior que não tem nem como chegar perto de você, cara Sai, sai É crazy Oi Você se explodiu? Ah, é, se explodiu sim, ó Hayajinks foi explodindo pelo Hayajinks É o QI É o QI superior do Artropod, cara É o QI do Artropod, mano Estratégia do Artropod Eu prendi você pra se explodir mesmo, cara Ah, ô, rapaziada Eu já disse que tem crazy roubão, mano Porque roubão foi estratégia Ó, vocês comentam aí se foi roubo ou se foi estratégia O Artropod é inteligente Eu só usei o QI do Artropod, cara Eu ganhei os poderes do Artropod, mano Vou balhão, vou balhão Vou balhão nada, mano Vou balhão nada Que agora Hum... Se eu for seguir a analogia de Força Alienígena Eu vou com esse daqui, ó Toma Friagem Aí É sério, velho? Meu Deus do céu, mano Esse cara é... Ah, você bugou, né? Eu não te buguei nada Eu já tô com o meu Ar, né, tá, mano? E quase sem bateria também Você é muito enrolado, mano Ah, esse aqui, mano Eu já falei com o que eu vou Friagem Ó, então vai Um, dois, três, valendo Toma Ah, você acha que eu vou ir na mão com você? Ai, beleza Vai ficar preso aí Toma, toma Você toma muito dano? Tá aí Ai Você não toma muito dano? Não, creio Mas você tá tomando dano? Tomo dano Nossa, você tira uma barra por tapa, mano Toma Você pode vir aqui, por favor? Por que você quer que eu voa aí, mano? Quanto de vida você tá ainda? Beleza? Oito barras Nossa, o que é isso? É que o Friagem não tem muita força bruta, né, galera? Mas aqui Peraí, peraí, peraí Vamos fazer um teste Vem aqui, vem aqui O quê? Vem aqui, toma tapa Ah, mano, você é sujo, mano Você é sujo Toma Seu sujo aí Meu Deus, cara E esse poder, você tá com ainda muitas barras ainda? Mano, eu sinto que você tá mentindo, Radinx É, o pior que eu tô com algumas barras ainda Algumas barras? E o poder não tira muito dano, não? O gado vai te zoar aí Porque tá achando que tá ganhando, mano É sério? Beleza Aham, calma aí Calma, calma E aí, você não alcança Você é muito sacaninha Vai roubar de novo, né, mano? Vai roubar de novo Não vou Toma Olha aí roubando, mano Por que roubando, mano? Eu tenho três ativar de vida só, velho Calma Chega perto de mim, Crazy E aí, quantos ativar de vida você tá? Toma Quatro Quatro? Então tá pra vencer Ah, Crazy, mano Para de roubar lá, mano Dá pra vencer Dá pra vencer Quantas de vida aí? Quatro Quatro ainda? Aham Ah, então não dá, não Uh, não, mentira Eu tava com três Mano, ai, mano É que não dá A diferença de força dessa foi grande, né, Radinx? Caraca, mano Estragou todo o mapa Eu? Foi sem querer, Radinx? Você não me perdoa, não? Não perdoa e meu ponto tá feito Beleza, então, Radinx Dessa vez eu não vou pegar leve, não, irmão Eu não vou, não, mano Então você vai Ah, não, não deu Não, não Aí você tá de sacanagem também, né? Aí você tá de sacanagem também, né? Agora foi Aí você tá de sacanagem Eu vou de Spider Monkey Toma Sabe que esse é teu alien, tipo, normal, né? É, esse daqui é meu alien normal, macaco-aranha Se fosse um Homem-Trix, vamos lá Se fosse um Homem-Trix, nossa Eu seria o Feedback ou o Choc Squad E eu seria o alien X Eu seria o macaco-aranha certamente Por que o macaco-aranha, cara? É, porque você é o Homem-Aranha, né? Galera, qual alien vocês acham que combina mais comigo? Eu acho que é o alien X, mano Vamos aí, Radinx Alien X nada, mano Não, mas eu quero também responder se eles perguntam Se eles acham qual é o alien que eu sei também Eles perguntam os dois, né? Choc Squad Não, eu acho que é o Feedback, mano Choc Squad Não sei, hein Vai, Radinx Um, dois, três, vale Mano, esse cara é muito sujo, galera Toma, toma aí Dá dano minhas teias, pelo menos? Dá, mano Dá muito dano ou pouco dano? Não, deixa eu te roubar Tirei duas barras agora, né? Hum, quase Quase Nossa, na mão Que isso, moleque Na mão Esse seu aí é absurdo Que isso Que isso, mano Toma Vai tomar aqui Ah, vou ter que tomar mais cuidado com essa explosiva Tá, pra eu ganhar aqui, meu alien é mais fraco Vai ter que ser na estratégia Beleza, eu sou muito bom de mira Minha estratégia é ser bom de mira Toma Quanto de vida você tá aí, maluco? Tirou quatro barras E você tem quantas? Nossa, mais cinco Mano, você tá mentindo Eu acho que não Sério? Demorou, Radinx Nossa, mas você não dá pouco dano Tá achando que é pouco dano Eu dou muito dano? Dá dano legal, mano É que você não tá entendendo a minha situação, Radinx Nossa Eu tô com um coração faz muito tempo, Radinx Você não tá me entendendo a minha situação, cara Uma barra e meia, crazy Nossa Se eu focasse mais, dava pra ganhar, galera Mas é o que eu falei Eu ia tomar só dois Eu ia perder dois pontos, Radinx Agora vai começar o time da virada verdadeiro, mano Mano, tá doidão pra mim E eu não quero virar Santista em esse brinquedo, não Mas você vai virar Porque o alien que eu vou pegar agora, mano Hum... Cara, tô pensando Eu vou de um da hora Você vai de um da hora? Tá Já que você vai com um da hora Beleza É isso que eu queria Toma Cromático Beleza Pode ataca aí Vamos aí Tá valendo, tá valendo Ataca aí Tem cara, crazy Meu gás O que? Que gás? Beleza Toma Nossa, tô sem bateria quase Tá aí Vamos aí Eu tenho que te derrotar então antes de sua bateria acabar Boa Power Carregou meu power Os seus ataques eu posso absorver, Radinx Ah, eu não entendi esse Mas eu ganhei nenhum jeito Toma Só que o único problema É que eu não consigo chegar perto de você, cara Que isso, tá ridículo Vai Usei E aí, deu dano? Nossa, tá Deu dano pra caramba Mas eu não consigo te ver, mano Cara, se eu usar o cromático e perder ainda, mano Cara, só me deixa com náusea É muito chato isso, mano Pra ser bem sincero Vamos Acho que essa aqui não vai dar pra mim, velho Caraca, mano Que alien zoado, mano Toma É, não dá Não dá Caraca, que alien zoado de lutar contra, velho Nossa Ô, eu vou pegar o fogo fato Só pra você ver o quão ridículo ele é, velho Ah, não, mano Ah, não Eu vou Você não vai colocar seu ponto aí, não? Tá, já vou colocar o meu ponto E 3 a 1 pro Radinx Demorou, meu mano Agora você vai provar do próprio veneno, literalmente Toma Tá bom Mas eu queria testar um Ok E eu acho que ele vai ser o maior resistente Quanto esse cara chato Eu quero ver Gosma Gosma Vai, valeu, Radinx Toma Nossa, pior que eu não A bateria não voltou Agora você tá provando do próprio veneno aí, Radinx Ele é chato, mas o Gosma é bom demais, tá? Ele regenera bem? Mano, vai lá Nossa, mas o seu poder faz a mesma coisa que o meu, mano Ah, velho É mentira disso que tá acontecendo comigo Não Não, não é possível A bateria acabou A bateria acabou Não é possível Calma Não Nossa, não é possível que o Gosma faz a mesma coisa Toma Não, crazy Por que não, crazy? Não, crazy Não, crazy Por que não, crazy, mano? Ai, 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 Radinx A virada vai vir, mano A virada vai vir, mano E você não sabe que eu tô guardando ainda, né, velho? Pronto 2 pontos 2 a 2, hein, Raio Não, 3 a 2 pra mim Ah, é, né? 3 a 2 Só que agora vai ficar 2 a 2, sabe por quê? 2 a 2 não Vai ficar 3 a 3, sabe por quê? Porque eu vou com o Gosma A imitação foi boa, né? Meu Deus, que imitação horrorosa Então vai, imita o seu próximo aí que você vai virar Caramba, a bateria tá carregando, cara Crazy now, eu já tô com a bateria aqui E eu já vou escolher o meu alien, cara Você vai de Gosma mesmo? Vou de Gosma Vou, vai de friagem Demorou Tô aqui, ó, com o Gosma Vai, quando você falar, já Já Vai, fica intangível Eu não te acerto e você não me acerta Você só vai gastar a sua bateria Fica aí gastando a sua bateria aí Tranquilo, Crazy now Tranquilo, Crazy now Por que você tá me chamando de Crazy now, mano? Mano, que é legal chamar você de Crazy now Não é legal, mano Calma aí, já pensou você ficar chamando de Rajinx Pesce? Não, Rajinx Pesce não Por que não? Por que não, daí é chato, mano Ai Ah, Rajinx, mentira Meu Minitrix bugou Sai Não Meu Minitrix bugou, Rajinx Boa Ah, não Ah, não Aí você tá de sacanagem Ah, não Você tá de sacanagem, Rajinx Você vai querer contar o... Não, pode colocar aí o seu ponto aí Não, não Quer ir de novo? Não, pode colocar o seu ponto Não, você foi burrão Você foi burrão Toma, tô com o meu Tá, Crazy Eu vou de novo de friagem, tá? Demorou, demorou Ó, friagem Vai, tá valendo Ah, mano Ah, mano Por que quando você tava com o meu almoçado Quando você tava com o meu almoçado Você não ficava preso? É verdade, né? Eu tinha esquecido esse detalhe Eu só vim com o Gosman contra o friagem Porque eu achei... Ah, mano Que eu não iria ficar preso Caraca, gente Então hoje você tá jogando sempre com meus calter, mano Que que é isso, velho? Alguém injetou QI pra você, mano Mas eu sempre tive QI Nunca teve QI, Radique Toma, toma Toma, toma Ah, mano Será que você vai ficar fazendo isso? Vai, toma Beleza E aí, dá muito dano? Dá, mano Você ficou intangível ou você é miserável? Lógico Por que você ficou intangível? Você fica aí, então, mano Você fica aí, eu abriando aí Mano, eu vou conseguir sair daqui, cara Eu acho que eu vou conseguir sair daqui Talvez Mano, o que que você fez aqui, velho? Sai daí, fez Calma Eu vou sair, velho Não sai, pô Beleza Ah, mano Você não vai ficar fazendo isso, velho Você não vai ficar fazendo isso, né? Não, eu não vou, não Nossa senhora Não é possível, mano Que você tá fazendo isso hoje Ai, ai, crazy Depois eu que sou sujo, galera Olha o que esse cara tá fazendo comigo, mano Toma Mas é que eu não tenho poder, tá ligado? Você usou pra caramba Toma Só que você é burrão e não acertou Você é louco? Toma aí Vai, eu vou ficar fazendo o que você faz agora E aí, você tá acontecendo Ah, mano Não é possível Eu vou proteger com esse gelos, mano Quanto de vida você tá aí? Tá com umas 5 barras ainda 5 barras? Uhum Nossa, que isso Cara, que gosme é esse que não regenera, mano Tô ficando maluco Jorge, meu bateria tá acabando já Tá acabando, velho A minha tá, mano Beleza Cadê você, Radinx? Cadê você, Radinx? Você vai ficar se escondendo pra sempre? Ih, 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 ih Não, ó Essa foi merecida porque, mano Caraca, essa aqui eu sou em frio, Radinx Você jogou, mano Da forma mais suja que poderia jogar com friagem, cara Perfeito 3x3 Até coloquei o ponto errado, cara Tudo culpa sua, mano Cara, o pior é que eu não sei qual alien eu ainda não usei daqui Eu acho que eu só não usei dois Mano Hum Talvez na final dá pra nós utilizar o mesmo alien, hein Ô, mano, raio Mano, eu não usei isso aqui ainda Eu sei que ele é chato, tá Tá, calma aí Você tá com bateria? Então, beleza Vamos lá, então Que minha bateria não tá toda cheia Mas eu vou me transformar aqui E vamos Genormossauro E eu posso Crescer Tá valendo, Radinx Nossa, eu cresci Toma Dá muito dano Mas o crescimento Ele é meio chato Vou te dizer Ele é lento, né E é só 10 segundos Demorou Cadê você? Opa, você acha que vai empreender nessa sua teia aí? Eu não tô na sua cadeia Ih, calma Toma É, eu ia falar que eu não tô nessa cadeia alimentar aí, ô, aranha Toma Porque eu sou um dinossauro E aí? E esse macaquinho já tomou muito dano? Opa Tem muita regen, mano Tem muita regen? Nossa Cara, porque você não me dá nada de dano, mano Você vai ficar correndo? Eu não vou te alcançar nunca Ai Tá Agora eu caí na teia Quando eu caí na teia é horrível Quando eu caí na teia é horrível Toma Cara, quando eu caí na teia Agora eu tô tomando muito dano Muito dano Na teia eu fico fraco Beleza Toma Caraca, mas que macacaranha é esse, moleque? Que isso? E aí, Radix Ah, mano, o que é isso? Mano, se eu perdesse pro macacaranha Uh Não, não Se eu perdesse pro macacaranha Eu ia ficar muito triste Muito, muito, muito triste Mas, ô, Radix Você quer uma notícia triste? Hã? 4 a 3 pro Crazy, hein? Mano, mas é porque eu deixei essa Vamos a última com a Ananx? A última não é a última Eu vou ganhar? Mano, eu vou ganhar nessa, velho Não vai Eu vou ganhar nessa, velho Você acha que eu não vou ganhar nessa? Vai ganhar nada, mano Vai ganhar nada Tá, escolhe o seu aí, então Tá, tem um Ah, tem um que eu ainda não fui Tem um raiajato Você não usou ainda não É, tem um que eu ainda não fui também Um raiajato e nem um eco-eco Ó E eu não fui com um aqui também Que é meio chato, mano Vai, artrópode Então demorou Vamos repetir a primeira luta Eco-eco Eco-eco-eco E aí, quando você falar já, hein? Cadê você? Tô aqui Tá valendo, então? Vai me prender? Ah, você não vai ficar jogando desse jeito, mano Eu não joguei desse jeito contra você, mano Que maluco sujo, velho Não, ele espera a primeira oportunidade, galera Pra se dar uma de Radix, mano É isso que o Radix faz, ó Toma É isso que o Radix faz, ó Então agora eu vou jogar que nem um Radix, galera Ah, mano Beleza, mano Não, esse cara, ele espera a primeira oportunidade, rapaziada Ele morreu Lógico, pra fazer isso daí Olha a palhaçada que esse cara me sujeita, mano Beleza, Radix Vamos pra última Vamos de Alien X agora? Mano, é porque, tipo assim Você fez a mesma coisa comigo Você explodiu, pô Mas eu não joguei você pra baixo da terra, seu sujo Eu joguei pra cima Não, ele espera a primeira oportunidade, velho Meu Deus do céu, cara Vou pegar o meu aqui, ó Toma Tô com o meu E aí? Vamos aí ou não, Davi? Mano, eu preciso fazer um tal de craft do código pra mim aqui, creio Cara, calma aí, então Vamos resolver isso Agora você tá pronto? Mano, eu tô prontíssimo e bonitão, tá? Ó, um, dois, três, valendo Nossa O Rakai, será que dá certo? Toma aí o buraco negro Mano, eu tenho o buraco negro Será que ele não toma dano? Não, 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 velho Será que ele não toma dano? Deixa eu te dar um tapa Não, ele não toma dano Toma sim, toma sim, toma sim Ah, eu acho que você toma dano, hein Será que eu tomo dano? Deixa eu ver minha Toma dano Não tomo dano Resistência infinita, Radix Ah, eu também não A gente descobriu que não toma dano Então o PVP final, ô Radix Vai ter que ser com um alien normal, mano Vixe, bicho Já que é um alien normal, eu vou testar o Arraia Jato, mano Eu quero testar o Arraia Jato Eu vou testar o Arraia Jato Eu vou testar o Arraia Jato também, pô Eu não usei ele também Você não testou o Arraia Jato? Ah, agora, então vai dar graça Arraia Jato contra o Arraia Jato O que você tá fazendo, Radix? Por que você me trouxe? Por que você jogou um buraco negro, cara? Eu fui teleportado com um buraco negro Ah, mano Prontinho, meu mano, Raio E estou com o Arraia Jato Vamos aí Ah, por que você tá indo por aí? Vai, vai, Lênia Ah, o cara já está atacando, mano É que eu estou com pouca energia, né, mano? Então eu tenho que ir rápido Demorou, então Já que vai ter que ir rápido Sua derrota vai ser rápida Calma aí que eu já sei que dano a dor em você, né? Sim Mas vamos ver se eu acerto mais que você Do que você me acerta Eu... é Não, droga É, 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 Radix Até agora eu estou acertando mais Opa, vamos tirar o voo Crazy Naldo Crazy Naldo? Tá, errou Opa, toma Vamos Ah, eu não posso ficar em cima Beleza Assim como você não pode ficar em cima Mano, eu te acertei muito mais, ô Radix Eu te acertei muito mais, mano Se eu não ganhar Eu vou achar isso muito mentiroso Relaxa, Cris Errou Tá, errei também E aí, você vai vir ou não? Na tática, né, mano? Errou Toma Ó a tática aí, moleque Não, mano Radix Só o voo da Jato Kili Ah, mano Eu estou no buraco negro É, galera Dei a dor da Ana no comentário fixado Junto com o canal do Radix E eu vou ficar aqui no buraco negro agora Pra sempre